Quando você encontrar o livro do Gênesis, e eu acho que nós não vamos ter dificuldade de encontrá-lo, localize, por favor, o capítulo de número 12. Quando você encontrar o capítulo 12 do livro do Gênesis, identifique aí, por favor, o versículo 1, porque nós vamos ler a partir dele e encerraremos a leitura no verso de número 4. Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao 4, os que encontraram, por favor, se manifestem dizendo graças a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim, ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão setenta e cinco anos, quando saiu de Arã, e só os que podem digam amém. Obrigado, e que Deus, por graça mais uma vez, abençoe a exposição de sua palavra. Não há dúvida de que nós estamos diante de uma das, ou de uma das histórias, ou parte de uma das histórias mais conhecidas de todos nós. Eu, particularmente, tenho o privilégio de ter sido criado em um lar evangélico, e desde muito cedo, desde muito novo, que eu tenho o contato com essa história, que geralmente nós a chamamos de a história de Abraão, ou a história do patriarca Abraão, ou como alguns preferem, a história do pai da fé, chamado Abraão. Abraão. No entanto, se nós queremos, de verdade, pelo menos tentar, e quando eu uso a expressão tentar, eu estou sendo muito sincero, se nós queremos pelo menos tentar entender essa história corretamente, e ao entendê-la desta forma, então com a ajuda de Deus, procurarmos extrair algumas lições espirituais e práticas para os dias em que nós vivemos, nós precisamos trilhar pelo caminho correto da interpretação desse texto, e sem dúvida alguma, o primeiro passo nesta direção é desconstruir o que eu não chamaria de uma ideia equivocada, mas eu chamaria de uma ideia limitada a respeito dessa história. É muito comum, por exemplo, você ouvir pessoas chamando essa história, isto é, a história de Abraão, como uma história sobre fé. É verdade, essa história, ela também envolve fé, mas ela não pode ser limitada apenas a esse aspecto da fé, pelo contrário, limitar essa história apenas a esse sentido de fé, é limitar demais uma história que é infinitamente mais ampla. Claro que para nós termos uma noção clara do que eu estou tentando lhes dizer, é preciso que nós consideremos o fato, e a princípio parecerá óbvio, mas você perceberá que há um propósito em um propósito em dizer isso, é preciso que nós consideremos o fato de que essa história está inserida no livro do Gênesis, e como todos aqui sabem, só a título de lembrança é claro, Gênesis significa princípio, origem, e porquê que esse livro é assim chamado, ele é assim chamado, não só porque ele registra o início da criação, ou o início da raça humana, não, é verdade que esse livro primeiro, ele fala sobre a criação, em segundo lugar, ele fala sobre a origem do homem, mas além disso, esse livro também registra o primeiro pecado, a origem do pecado na raça humana, mas não somente isso, este livro também, ele registra quando Deus pela primeira vez falou a respeito da redenção, no capítulo 3 por exemplo deste livro, é Deus quem promete que da semente da mulher nasceria aquele que seria capaz de resolver o problema do pecado da raça humana, então Gênesis nos conta a origem da criação, o início do pecado, mas registra também a primeira vez em que a mensagem da redenção, ela é apregoada, mas não somente isso, porque a história de Abraão está dentro do livro do Gênesis, porque é exatamente em Abraão, isso aqui é central, é exatamente em Abraão que Deus começa, que Deus dá início ao cumprimento da sua promessa, aquilo que estava no campo da da eternidade, aquilo que estava no campo da palavra, apenas da promessa, Deus agora, para que da semente da mulher, isto é, da raça humana, de um povo especial, viesse o Messias, Deus então deveria escolher alguém, por meio de quem e da sua semente, ele executaria o seu plano, é então, quando Deus dá início, começa, e perdoe-me a expressão é que o vocabulário é pobre, Deus dá o pontapé inicial, da materialização deste projeto, é quando então Deus escolhe Abraão, é quando Deus então, separa Abraão, para começar a executar o seu projeto, só que mais do que isso, para você que está bem atento aqui, mais do que isso, é preciso que nós façamos uma pergunta extremamente importante, de quem foi a iniciativa, quem é, que procurou quem, não foi Abraão, quem procurou a Deus, pelo contrário, aliás, Abraão nesse tempo, ele nem sabia, exatamente quem era Deus, se você se lembra bem, o contexto, em que Abraão, ele foi criado, primeiro, foi um contexto pagão, segundo, foi um contexto idólatra, quem não se lembra, que o pai de Abraão, ele era, ele era fabricante de deuses, e é interessante, porque, a ideia de fabricante de deuses, ali, não é a ideia somente, de alguém, que fazia imagens, de esculturas, não, a ideia de fabricante de deuses, além de ser, aquele que fazia imagens de escultura, era também, aquele que criava, falsas divindades, Abraão, cresceu, dentro deste contexto, dentro deste ambiente, ou seja, não no ambiente, de um único Deus, pelo contrário, ele foi criado, em um ambiente de vários, deuses, então, Abraão não sabe, quem é Deus, de fato, então, ele não poderia procurá-lo, porque, afinal de contas, ele nem sabe, quem é esse Deus, então, de quem é a iniciativa, a iniciativa, não é de Abraão, não é Abraão, quem vai a Deus, é Deus, quem vai a Abraão, não é Abraão, quem procura a Deus, é Deus, quem encontra Abraão, e aqui, cabe nós aplicarmos uma verdade, nós somos acostumados, a pensarmos na Bíblia, como um livro de muitas histórias, mas, na verdade, a Bíblia, é um livro de uma história só, aliás, como é que começa a Bíblia? A Bíblia começa assim, no princípio, criou Deus, os céus e a terra, logo, a Bíblia não começa com a história do homem, não, a Bíblia começa com a história de Deus, então, o livro ou a Bíblia, não é um livro de muitas histórias, a Bíblia é um livro da história de Deus, contada por pequenas histórias, então, esta não é a história de Abraão, pelo contrário, é a história de Deus, até porque, se Deus não tivesse ido até Abraão, nós nunca teríamos consciência e conhecimento da história de Abraão, Abraão só aparece na história, porque Deus entrou na vida e na história dele, da mesma forma, nós só somos Deus o que somos, porque Deus entrou na nossa história, porque Deus entrou na nossa vida, então, é Deus quem abre o diálogo, é Deus quem dá a iniciativa, não é Abraão quem vai a Deus, é Deus quem vai a Abraão. Quando você pensa dessa forma, nós somos levados, quem me ouve aqui, diga amém. Nós somos levados, àquele texto extraordinariamente conhecido, mas infelizmente nem sempre bem aplicado, quando Deus, Ele fala ao seu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Se você pode, para ser uma vez só, diga bem forte, e se o meu povo, isso não é forte, isso é mais ou menos, diga, e se o meu povo, agora um pouquinho mais forte, diga, que se chama pelo meu nome. Observe que Deus não diz, e se o meu povo, que se chama, Ele diz, e se o meu povo, que se chama, ou seja, Deus não está dizendo, e se o meu povo, que ora, que clama, que busca, não. Sobre oração, Ele vai falar mais abaixo, aqui Ele está falando de outra coisa, Ele está dizendo, e se o meu povo, que se chama, quando alguém chega em você, por exemplo, e pergunta, como é que você se chama, é claro, que esse alguém não está te perguntando, a quem você ora, não. Esse alguém está perguntando o quê? Qual é o seu nome? Deus está dizendo ao seu povo, e se o meu povo, que se chama, pelo meu nome, o que Deus está dizendo é, nem nome vocês têm, porque quando o povo pensa em vocês, eles não pensam em vocês, eles pensam, povo de Deus, nação de Deus, na verdade, nós carregamos o nome de Deus, em nós. Abraão é uma escolha de Deus, e não Deus, é uma escolha de Abraão. Se você está atento aqui, dobre a sua atenção, isso é tão sério, que se nós não considerarmos isso, ao terminarmos a leitura sobre a história de Abraão, nós finalizaremos a história, honrando a fé de Abraão. Mas quando você pensa, que não é Abraão quem escolheu a Deus, mas é Deus quem escolheu Abraão, você termina essa história, honrando, não o Abraão de Deus, mas o Deus de Abraão. Quem está aqui hoje, para adorar apenas a Deus, levante a sua mão e dê o melhor glória a Deus, que você já deu aqui nesta noite. Agora, é preciso então, que nós consideremos, esse fato, é Deus, eu estou insistindo, para que você grave isso, é Deus quem vai a Abraão, quando você pensa desta forma, essa história, ela sai da dimensão humana, ela sai da dimensão terrena, e ela é colocada dentro da sua realidade, qual? Se é Deus quem vai a Abraão, essa história contada por Abraão, ela se trata de uma história eterna, e não temporal, uma história divina, e não humana. Eu fico impressionado, claro que no sentido negativo, quando eu ouço, por exemplo, alguns pregadores, se voluntária, ou involuntariamente, não sei, mas que chegam a dizer, que Jesus é o plano B de Deus, e que de certa forma, Deus foi pego, de surpresa, com a queda de Adão e Eva no jardim do Éden. Ora, como é, que Deus pode ser pego de surpresa, e se Jesus, Ele é o plano B de Deus, é mais ou menos isso aqui, a ideia é essa, é como se Adão e Eva, tivessem pecado, e aí Deus, assustado, dissesse assim, meu Deus do céu, e agora, quem poderá me defender? É claro que eu não vou continuar a frase, mas a ideia é esta, de um Deus fraco, de um Deus que foi pego de surpresa, como eu acreditar em um absurdo desse, se a Bíblia diz, que Jesus Cristo, é o Cordeiro morto, desde antes da fundação do mundo. Na verdade, é isso aqui, quando Adão e Eva pecaram no jardim, é como se Deus estivesse dizendo, mais uma vez, Satanás, você chegou atrasado, porque antes deles pecarem, eu já tinha resolvido o problema, na eternidade. Aliás, eu vou até beber água. Aliás, um dos nomes, diga bem forte para ser uma vez só, diga um dos nomes. E você sabe que, sempre que a Bíblia dá um nome ao Pai, ao Filho, ou ao Espírito Santo, é uma tentativa, olha isso, quando a Bíblia dá um nome a Deus, é uma tentativa, não é que consegue, é uma tentativa, de explicar, uma face de Deus, e um dos nomes de Jesus, é Pai do que mesmo? Vai na cola de quem acertou aí, é Pai de quem mesmo? Tem gente que nem colando, vai meu irmão, vai lá, Pai do que? Agora, pera lá, ele é Pai de quem? Se ele é Pai dela, ela é o que dele? Está com medo de falar porquê? Se ele é Pai, ela é o que dele? Eu peço para qualquer um aqui, tentar me explicar a eternidade, já começa errado, porque na eternidade passada, e na eternidade futura, ou é, se é a eternidade, não tem passado e nem futuro, mas a Bíblia diz que ele é o Pai da eternidade, ou seja, a eternidade nem existia, e ele já era quem ele é, e um dia, se é que tinha dia, porque nem a eternidade existia, ele disse, vou gerar a minha filha, e o nome dela será a eternidade, e a eternidade começou, pastor, me explica isso, impossível, então o que que faz? Ajoelha e adora, Esse é o Deus a quem nós servimos, essa história, a história de Abraão, é uma história eterna, que agora está sendo materializada, é Deus quem vai, é aqui para eu avançar, olha como Deus chega em Abraão, não se esqueçam, que Abraão não sabe quem Deus é, ele nunca tinha ouvido falar de Deus, Deus se apresenta a ele, e aqui eu quero que alguém responda, e qual é a primeira frase, que Abraão ouve de Deus? Olha isso, se eu fosse você, eu não perderia essa parte, Abraão não sabe quem Deus é, Abraão não tem ideia de quem está falando com ele, e a primeira frase, de Deus a ele, qual é? Sai, Olha isso, qual é a primeira palavra que Deus diz a ele? Sai, Deus não chega dizendo, bom dia, meu nome é Deus, muito prazer, não, Deus chega dizendo o que? Sai, é como se Deus dissesse, sai, muito prazer, meu nome é, sai de onde você está, Observe que Deus não chega dando, Deus não chega oferecendo, Deus chega exigindo, é ruim né? É o que tem pra hoje a noite, Deus não chega dizendo, receba, não, Deus chega dizendo, me dê alguma coisa, Deus não chega dizendo, ganhe, não, Deus chega dizendo, perca, Deus não chega dizendo, seja vitorioso, não, Deus chega dizendo primeiro pra ele, perca, porque pra ganhar comigo primeiro, tem que aprender a perder, o grande problema, é o conceito que nós temos, vai no culto hoje, vou, pra quê? Receber a minha bênção, e aí meu irmão, foi no culto, fui pra quê? Pra receber minha vitória, culto não é pra isso, culto é pra dar alguma coisa pra Deus, ninguém ganha com Deus, sem antes perder, Abraão não sabe quem Deus é, todavia Deus diz, sai, sai da casa do teu pai, sai do meio da tua parentela, em outras palavras, Deus está dizendo, perca a sua base, abra mão do que te dá segurança humana, eu vou tirar o teu chão, Abraão, eu vou tirar o seu ponto de apoio, aliás, pra você que está atento, a vida de Abraão, foi uma vida, de perdas, sai da casa do teu pai, saiu, saiu da parentela, mas a parentela não saiu dele, lá na frente, Deus tira, Ló, da vida dele, nasce Ismael, Deus, o separa de Ismael, não perca isso aqui não, no final, pede Isaac, porque, Deus está, esgotando, Abraão, deixa eu lhe falar uma coisa séria, na vida de todos, que Deus tem um plano, Deus sempre te esgotará, mas fique em paz, que Deus nunca esgota alguém, pra deixar esse alguém sem nada, Deus sempre deixará, alguma coisa, como sinal, de que é Ele quem está, agindo, e que tem a sua vida na palma da mão, dele, lembra de Jó? Claro que se lembra, o que é que Jó perdeu? alguém dirá, tudo, tudo não, perdeu tudo, menos um caco de telha, eu repito, perdeu, tudo, menos um caco de telha, alguém dirá, mas o que é um caco de telha, para quem não tem coceira no corpo, não é nada, mas pergunta para Jó, o valor daquele caco de telha, chegasse alguém com mil bois, e dissesse, eu te dou mil bois, por esse caco de telha, ele diria, o que? o que que boi fará, pela minha coceira? porque Deus, nunca te deixará, com o que você quer, Deus sempre te deixará, com o que você vai precisar, e nem que seja, um caco de telha, te restará, como sinal, de que é Deus, quem está, trabalhando em você, e do caco de telha, ele é poderoso, para restaurar a sua história, e a glória da segunda casa, ser maior do que a da primeira, quem reconhece essa verdade, levante a sua mão e dê o melhor, glória a Deus, que você pode, Deus, exige de Abraão, sai, pega, tá bom, para eu adiantar aqui, eu saio, e eu vou para onde? aqui é que pega, porque sair não é o problema, o problema é para onde eu vou, para você que está atento, essa parte você não pode perder, para o bem da sua vida espiritual, Deus se apresenta, Abraão não sabe quem Deus é, e Deus diz, sai, da casa do teu pai, tá bom, e vou para onde? então, sai daqui, e vai para um lugar, que eu não te conto agora, imagina Abraão chegando em casa, quem me ouve aqui, diga amém, Abraão chegando em casa, e a Sara, e aí marido, como é que foi o dia de trabalho, diferente, porquê? Deus falou comigo, como Sara, tinha sido criada, no mesmo ambiente de Abraão, qual seria a pergunta dela? que Deus? então, é um Deus que eu, não conhecia, tá, e o que é que esse Deus, que você não conhece, te falou? falou para nós irmos embora, embora da onde? daqui, tá, e ele falou para a gente, para onde? então, esse Deus que eu não sei quem é, falou para nós irmos embora, mas falou que só vai contar, para onde? à medida que nós caminharmos, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui, na boa, você teria ido? eu vou esperar vocês me olharem, todos aqui, na boa, você não sabe que Deus é esse, esse Deus dá uma ordem para você, sair de onde você está, e não te conta nem para onde quer te levar, você teria ido, é por isso que tem gente, que não sai do lugar, porque Deus te levará, até onde você estiver disposto, a ir com ele, se Deus não tem nada, na vida de alguém, Deus não exigirá nada, desse alguém, se o projeto é mais ou menos, a exigência será mais ou menos, mas se o projeto é grande, a exigência sempre será grande, então se Deus está exigindo muita coisa de você, alegre o teu coração, é porque a obra é grande na sua vida, onde está a mão que você levanta para adorar ao Senhor, onde está a mão que você levanta para adorar ao Senhor, com respeito, com respeito é claro, toque o ombro da pessoa que está perto de você, e diga, se Deus está exigindo, coisas pesadas a você, é porque o projeto dele é grande para você, eu tenho que fazer essa pergunta, por que pastor, Deus esconde, o destino, de Abraão, qual é o pecado, qual é o erro, qual é o problema, de Deus dizer, saia daqui, e vá para tal lugar, que Deus é esse, que um dos seus nomes, é bondade, que chega para um homem, que não o procurou, e diz, sai da casa do teu pai, e vai para um lugar, que eu não vou te contar para onde é, onde é que está a bondade nisso? um dos princípios de Deus, para um homem, é que o homem, dê no mínimo, segurança para a sua esposa, pois agora Deus chega e diz, pega a sua esposa, saia da tua casa, e viaje com ela, sem saber para onde é, que tipo de segurança, um marido pode dar a uma mulher, que não sabe nem para onde está indo, se eu fosse você, eu dobraria a atenção aqui, porque Deus, ao chamar Abraão, ele esconde o destino, de Abraão, o problema não é o destino, o problema é o homem, porque Deus conhece o homem, e ele sabe, que se ele chegasse para Abraão, e dissesse, saia daqui, e vá para tal lugar, qual teria sido a sua atitude? a minha eu sei, Google Maps, Waze, quantos quilômetros? qual o melhor caminho? qual o caminho mais rápido? claro que naquela época, não tinha nada disso, mas se Deus dissesse para Abraão, saia daqui, e vá para tal lugar, a primeira atitude dele seria, sentar-se ao chão, pegar uma vara, e começar a traçar o mapa, eu saio daqui amanhã, seis da manhã, viajo tantas horas, por esse caminho, chego em tal lugar, descanso, pego aquele atalho no outro dia, e tal dia eu chego lá, quando Deus esconde, o destino de Abraão, Deus não está escondendo o destino, Deus está dizendo para Abraão, eu não te chamei, para andar de acordo com o seu mapa, eu te chamei para andar, no meu mapa, ou glória a Deus, e o mapa determina o quê? estrada, caminho, escolhas, tempo, Deus está dizendo para Abraão, eu não te chamei, para andar de acordo com os seus caminhos, eu não te chamei, para andar de acordo com o teu tempo, eu te chamei para andar de acordo com o meu tempo, então eu te escondo o destino, porque quem vai te levar sou eu, sou eu que vou te conduzir pelo caminho certo, e à medida que eu te levo, eu vou trabalhando em você, eu vou te preparando, para o que eu tenho, a realizar em você, tem gente entendendo a voz de Deus aqui nesta noite, grita para ser uma vez só, não basta chegar, vai, diga não basta chegar, não, 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 diga mais forte, não basta chegar, tem que chegar na hora certa, e do jeito certo, jovens, 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 olhem para mim, o diabo nunca te oferecerá, o que você não precisa, e o que não é para ser seu, eu vou repetir, o diabo nunca te oferecerá, o que você não precisa, e o que não é para ser seu, o que ele vai perverter, é o tempo, e o jeito, lembra de Jesus, Jesus tinha jejuado, 40 dias, jovem, não perca isso aqui não, tem gente que jejua 6 horas, e já se acha o máximo, até o meio dia, isso porque acorda às 10, e o que jejua, enquanto a água do café ferve, a água começou a ferver, Senhor, eu apresento o jejum, quando a água termina de ferver, eu entrego o jejum, ainda olha para cima, e diz, tu sabes, Deus deve olhar de lá, e falar assim, claro que eu sei, Jesus jejuou 40 dias, quando ele termina de jejuar, o que ele tem? Fome, qual é o direito dele? Comer, do que ele precisa? Pão, o que o diabo oferece para ele? Pão, mas o problema não é o que se oferece, o problema é, a forma, que se oferece, se tu és o filho de Deus, use o teu poder, para benefício próprio, Jesus recusa, porquê? Porque é meu direito? É, eu preciso? Sim, mas é a hora? Não, é o jeito? Não, é isso que Deus está fazendo com Abraão, eu não quero que você só chegue, eu quero que você chegue preparado, para o que eu tenho para você, oh glória a Deus, tem gente que chega, mas chega na hora errada, pelo caminho errado, então Deus esconde o mapa, porque Ele está dizendo, eu vou te levar, ao destino certo, pelo caminho certo, e no tempo certo, você pode abraçar, você pode abraçar a pessoa que está perto de você, eu sinto a graça de Deus aqui, abraça essa pessoa e diga para ela, Deus não quer que você somente chegue, Ele quer te levar, ao destino certo, pelo caminho certo, e no tempo certo, e no tempo certo, então deixa Deus te levar, mesmo que você não saiba o caminho, mesmo que você não entenda o caminho, Deus está te levando, eu começo a encerrar, eu começo a encerrar, aqui eu concluo, para vermos o que Deus vai fazer entre nós, olhe para mim por favor, Deus nunca, te revelará, a totalidade do que Ele tem para fazer em você, Ele vai revelando aos poucos, porque antes de fazer algo por você, Ele vai fazer algo em você, e mudar as coisas por fora, é rápido, mas mudar as coisas por dentro, leva tempo, então se você não está entendendo, porque está demorando tanto, é porque enquanto Deus te leva ao destino traçado por Ele, Ele está trabalhando em você, Oh glória a Deus, mas eu encerro fazendo uma última pergunta, se você está atento, triplique atenção, senão você vai me interpretar mal, se Abraão, não sabe quem Deus é ainda, então o que fez Abraão, sair da casa do pai, alguém dirá, fé, e eu lhe digo, não só fé, então é o que, é só ler o texto direitinho, Deus disse, sai, ok, você acha que se Deus tivesse dito só isso, Abraão teria saído? eu duvido, eu duvido, eu duvido, eu duvido, eu duvido, pois Deus diz, sai, e se você sair, de ti farei uma grande nação, te abençoarei, abençoarei, ou engrandecerei o teu nome, os que te abençoarem, serão abençoados, os que te amaldiçoarem, serão amaldiçoados, e todas as famílias da terra, serão abençoadas em você, oh meu irmão, eu duvido, que se não tivesse essa promessa, Abraão teria saído, pois quando Deus termina, de fazer a promessa, o texto diz, partiu, pois, Abraão, escute o que eu vou dizer, e eu digo isso, com muita tranquilidade, o que fez Abraão, sair da casa do pai, não foi por causa de Deus, porque ele ainda não sabe, quem Deus é, o que fez Abraão, sair da casa do pai, foi o interesse na promessa, e eu te provo, porque quando Abraão, estava desanimado, no caminho, Deus se apresentava a ele, e dizia, sai da tenda, olha para o céu, contra as estrelas, não dá, então, a sua descendência, vai ser desse tamanho, aí Abraão se animava de novo, é verdade, quando ele ficava desanimado, de novo, Deus dizia, sai da tenda, conta, a areia da praia, não dá, vai ser desse tamanho, aí ele se animava de novo, porque o que tirou, Abraão da casa do seu pai, não foi Deus, não foi o interesse em Deus, porque ele não sabe quem Deus é, foi o interesse na promessa, escute o que eu vou dizer, Deus tem seus meios, de atrair pessoas para ele, Deus queria falar com Moisés, e não tinha o que fizesse Moisés ouvi-lo, pois Deus fez uma sarça, pegar fogo e não se consumir, e ele começou a olhar e dizer, que coisa interessante, a sarça pega fogo e não se consome, enquanto ele olha, Deus fala, depois que ele ouve Deus falar, a sarça se consome, tem gente que veio para esse retiro, por vários objetivos, você que pensa, Deus criou esses meios, para te trazer a este lugar, porque ele tem projetos maiores para você, e já terminando esse retiro, você começa a entender, na verdade eu pensei que eu vim para isso, mas Deus marcou o encontro comigo, neste lugar, oh glória, oh glória, eu começo a encerrar, Abraão, sai em direção, a promessa, mas quem é que anda com Deus, para não passar a amá-lo, acima de tudo, é verdade, o que é que te tirou da casa do teu pai, interesse na promessa, mas Abraão está andando com Deus, Deus fala com ele, ele fala com Deus, e sem ele perceber, o seu amor por Deus vai aumentando, aleluia, porque Deus não tem problema de você, começar a andar com ele, interessado no que ele dá, o que ele não vai aceitar, é depois de tantos anos, você ainda caminhar com ele, interessado só no que ele te dá, e Abraão vai andando com Deus, conhecendo a Deus, amando a Deus, quando chega lá na frente, Deus se apresenta a Abraão e diz, chegou a hora, pega Isaac, quem era Isaac? era a condição, para o cumprimento da promessa, Deus está dizendo a Abraão, pega, o que te moveu até hoje, pega, o que te tirou da casa do teu pai, e mata por mim, o que é que Deus está testando? não é fé, Deus está testando, amor, prioridade, eu quero ver quem você ama mais, se a promessa que eu te fiz, ou se eu, que fiz a promessa, vai Abraão, quem você ama mais, o teu ministério, ou a mim? se te tirarem o ministério, você é capaz de ser só crente? se te tirarem o cargo, você é capaz de ser só crente? de ir para a igreja só para cultuar? ou o que nos move é o cargo? o ministério? o dom? qual é a nossa motivação? o que nos move? Deus lhe chega, é hora de você me mostrar quem você ama mais, mata, o que te moveu até hoje, Abraão descobre o que nem ele sabia, eu amo a promessa, mas hoje eu descobri, que eu amo mais o Deus, da promessa, do que a promessa, que Deus me fez, Abraão pega o seu filho Isaac, estou encerrando, e vai, no caminho, Isaac se volta para o seu pai, e diz, papai, eis aqui a lenha, o fogo, e o cutelo, mas onde está o corteiro? Abraão diz, Deus proverá para si o cordeiro, chega lá no alto do monte, ele deita Isaac, e ele vai matar, há mais vai, quando ele vai matar, quem é que desce do céu? não é um anjo, não perca isso aqui não, é o anjo, e anjo com A maiúsculo, é o próprio Senhor, em forma teofânica, porque quando eu entrego tudo para ele, ele não manda anjo, ele mesmo desce, quando ele vai matar, o anjo do Senhor desce, e desce gritando, Abraão, não faças mal ao menino, olha agora, porque agora sei, que tu crê em mim? não, porque agora eu sei, que tu me temes, o que é temer? respeitar, e não há desrespeito maior, do que andar com alguém, interessado no que você dá, e Deus está dizendo, agora eu sei, que o seu interesse é em mim, e não na promessa, oh glória a Deus, agora deixa eu lhe dizer uma coisa, e aqui eu encerro, todas as vezes, que alguém, é capacitado pelo Espírito, de Deus, é claro, a entregar tudo, no altar de Deus, primeiro, Deus te envolve, em um projeto, espiritual, segundo, profético, terceiro, eterno, eu te provo isso, Abraão decide, entregar tudo para Deus, e eu repito, o que eu já falei, ele subindo, Isaac pergunta, cadê o cordeiro? cordeiro, e ele responde, Deus proverá para si, cordeiro, quando ele vai, mata, que o anjo do Senhor desce, que ele olha para trás, o que é que tem lá? Carneiro, e uma coisa é uma coisa, e outra coisa é outra coisa, isso é profundo, cordeiro é uma coisa, carneiro é outra, cordeiro é puro, carneiro, já teve relações, com a cordeirinha, Deus proverá para si, o carneiro, não, o cordeiro, mas o que que apareceu lá? Carneiro, porque sem Abraão saber, Deus está envolvendo ele, em um projeto, profético, porque aquele carneiro, foi apenas o substituto, para aquele momento, porque o cordeiro mesmo, viria lá na frente, quando as margens do rio Jordão, João Batista batizando em água, de repente Jesus aparece, e ele diz, eis aí, eis aí, eis aí o cordeiro de Deus, que tira, o pecado, do mundo, e eu vou mais além, pastor, e aqui eu encerro, Abraão já tinha morrido, mas Deus está cumprindo, a palavra que saiu da sua boca, e é um projeto eterno, porque João Batista não diz, eis aí o cordeiro de Deus, que perdoa, não, ele diz, eis aí o cordeiro de Deus, que tira, hoje ele tira, não, hoje ele perdoa, mas o pecado ainda está aí, ele vai tirar mesmo, quando ele vier nos buscar, e o pecado não haverá, mais, quando eu entrego tudo, no altar de Deus, ele me envolve, em um projeto, espiritual, profético, e eterno, quem deseja entregar, tudo para Deus, levante a mão, se coloque em pé, adorando ao Senhor, você pode ser uma benção, para o seu irmão, mais uma vez, abraça esse irmão, e diga, ninguém perde, se ele depender do seu ano, para acreditar, ele está perdido, hein meu irmão, diga, ninguém perde, por entregar, tudo para Deus, deixa eu me dirigir, aos jovens aqui, eu terminei um processo, dos meus estudos, e eu, estudei com os nossos irmãos, presbiterianos, em um dos módulos, que eu fiz, um dos meus, principais professores, talvez aquele, que eu mais respeite, preste atenção nisso, no último dia do módulo, na sexta-feira, que o módulo ia até meio-dia, ele chegou em mim, e disse assim, Elias, você pode, depois do almoço, voltar para conversarmos, um pouco na minha sala, eu falei, mesmo que eu não pudesse, eu daria um jeito, eu fui almoçar, e fui para a sala dele, e nós ficamos conversando, cerca de três horas, pastor presbiteriano, no final da conversa, ele olhou para mim, e disse assim, você aceita que eu, ou, você aceita que um pastor presbiteriano, ore, por um pastor assembleiano, eu falei, só se for de joelho, ele então está fechado, aí eu me ajoelhei, e ele começou a orar por mim, quando ele terminou de orar, eu esperava ouvir qualquer coisa dele, um teólogo, dos melhores, ele olhou para mim e disse assim, que Deus, escute o que eu vou dizer aqui, eu estou me dirigindo especialmente aos jovens, ele me disse assim, que Deus engrandeça o teu nome, eu levei um susto, e ele percebeu que eu fiquei admirado, ele disse, por que você se assustou, e eu disse a ele, porque eu não esperava ouvir isso, de um pastor presbiteriano, a gente espera isso de um assembleiano, que Deus engrandeça o teu nome, varão, mas de um presbiteriano, daqueles, ele disse, eu acho que você me entendeu errado, Elias, eu disse, não, mas o senhor não falou para Deus, engrandecer meu nome, ele falou, é, ele disse, eu falei para Deus, engrandecer o teu nome, e não você, e eu disse a ele, mas qual é a diferença, e ele disse, Deus não engrandece pessoas, Deus engrandece nomes, porque pessoas morrem, mas o nome permanece, escute o que eu vou dizer, se hoje você entregar tudo no altar, de Deus, Deus assume um compromisso, com o teu nome, eu vou repetir isso aqui, se hoje, como Abraão fez, você entregar tudo, no altar de Deus, Deus que não fica devendo, nada para ninguém, ele assume um compromisso, com o teu nome, com a tua posteridade, e mesmo depois, que você não existir mais, desta vida, ele ainda, cumprirá, palavras, que ele falou, a sua família, quem deseja, entregar tudo, no altar de Deus, aqui nesta noite, só quem deseja, você vai levantar, as suas duas mãos, aos céus, só quem deseja, você não, é obrigado, a fazer, não é mesmo, não faça, por religiosidade, não faça, porque a maioria, está fazendo, não, só faça, se você tem convicção, de que hoje, você quer entregar, tudo, no altar, de Deus, se você mesmo, se você quer mesmo, com as duas mãos, levantadas aos céus, eu vou te dar, um minuto, de relógio, de homem, para você, começar a orar, individualmente, o que é, que te move, o que é, que faz, você caminhar, Deus está dizendo, Deus está dizendo, a quem você, você ama mais, será que, tem alguém, orando aqui, alguém cante, uma parte, de um hino, se puder, uma parte, de um hino, vocês cantam, uma parte, eu vou orar, com os irmãos, e vocês, terminam a canção, tem alguém, orando aqui, que se ouça, a voz, de quem, quer entregar, tudo, no altar, de Deus, nesta noite, tem alguém, clamando, orando, 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 orando ao Senhor, clame ao Senhor, podem cantar, orando ao Senhor, eu ouço alguém, orando aqui, Para teu louvor Tu me criaste Quero sim louvar teu nome Sentido ao som Para teu louvor Me transformaste E agora Deus te amou Meu prazer é alegrar Teu coração Para teu louvor Tu me criaste Quero sim louvar teu nome Sentido ao som Para teu louvor Me transformaste E agora Deus te amou Meu prazer é alegrar E agora Deus te amou Próxima de você Será que você pode orar Por essa pessoa Se você é batizado Com o Espírito Santo O Senhor te renova Aqui nesta noite Se você ainda não é batizado Com o Espírito Santo Comece a aclamar A glorificar E o Senhor te batiza Onde você está Tem alguém orando aqui Senhor Deus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Cristo Teu filho Eu me coloco Em oração Mais uma vez Diante do Senhor Neste dia Obrigado Senhor Pelo privilégio Que o Senhor tem me dado De servir A tua igreja Nesta noite Obrigado pela vida Da liderança Desta igreja Obrigado pela vida Desses irmãos Que durante esses dias Tem dedicado Esse tempo Para buscarem A tua presença E agora Senhor Que nós temos ouvido A tua voz A minha oração É para que o Senhor Faça o que só O Senhor É capaz De fazer Eu posso Falar Eu posso Pregar Eu posso Tentar Explicar Verdades Da tua palavra Mas aplicá-las Ao nosso coração Quem é o homem Para fazer tal coisa Só o Senhor Que conhece O nosso íntimo O mais profundo Do nosso ser Só o Senhor Pode fazer isso Por isso A começar Lá de trás Até a quem Está aqui No altar Que a tua presença Comece A tocar Vidas Neste lugar Levando-nos Levando-nos A sermos Capazes De entregarmos Tudo No teu altar E entregamos Agora Espírito Alma E corpo Tudo 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 o que somos Tudo o que temos Tudo o que fazemos Queremos colocar no altar Do sacrifício ao Senhor Deus Queremos te amar Acima de nós Mesmos Ajude-nos Em nossas Fraquezas Ajude-nos Em nossos Interesses Pessoais Que nós Amemos Ao Senhor Acima De todas As coisas E onde tiver Um crente Orando De verdade Que a tua Presença Toque Esses Crentes Agora De uma Forma Especial Neste lugar De uma Forma Especial Neste Lugar Lugar